Olha, uma grande parte da juventude tá meio com a cabeça virada, né? Muita gente jovem roubando moto, roubando celular, desafiando a polícia. Olha esse rapaz que foi preso praticando assaltos com uma moto roubada. Olha o garoto, gente. Olha isso. Menino, né? Roubada a moto e ele faz parte aí de uma quadrilha já dessa idade. Aí você passa na rua ver um menino desse, às vezes, merendando numa lanchonete, comprando pão numa padaria, você não vai dizer que ele é um marginal, que ele tá roubando as pessoas, que esse pessoal hoje se veste bem, né? Convive bem com as pessoas, mas tá desse jeito. A parte da juventude, tem uma galera que tá querendo estudar, ajudar os pais, mas tem outros aí que só dão dor de cabeça pros pais. Aliás, falta matar o pai de vergonha, de desgosto, porque não é todo pai e toda mãe que aguenta ligar a televisão e assistir os filhos na tela como assaltantes, como criminosos. Mas é uma realidade triste. Só que eles faziam o seguinte, eram quatro, eles eram quatro. Eles assaltavam, eles assaltavam e depois iam comemorar o roubo, bebendo num bar. Ah, pensou nisso? Quando a cachaça, quando a cachaça acabava, eles iam embora de novo, atacar mais gente. E aí ela noitou de farra. Só que a polícia pegou e botou uma mesa pra eles lá na casa de custódia. A guarnição que trabalha na zona sul, que corresponde à Vila Irmã Dulce, por atender a ocorrência, roubo na região. E o que os policiais se depararam, a ousadia dos elementos. Roubavam e voltavam pro bar, sempre da mesma forma, pra gastar o dinheiro e farrear na sequência. Um deles foi preso em flagrante. A gente tava fazendo rondas no bairro Vila Irmã Dulce. A gente recebeu uma ligação, nosso telocelular embarcado, dando conta que de alguns elementos se encontrava em um bar. E tinha uma moto lá, que essa moto supostamente já era roubada, e que ele saiu pra fazer assalto e retornava pro bar. Então a gente deslocou até lá, a viatura tática, do 17º Batalhão. Quando a gente adentrou ao bar, só tinha um elemento. Ele correu pro fundo da casa lá, a gente perguntou à senhora que era o elemento, ela disse que não conhecia e nem sabia que era a moto. Um vizinho foi e disse que era do rapaz que tinha corrido. Então ela chamou ele, ele veio, e disse que tinha, aí esse elemento lá, disse que tinha pedido emprestado essa moto. Quando a gente fez a consulta do sistema, ela consta roubo e furto, né? Então a gente deu o voto de prisão pra ele e trouxemos ele aqui pra Central. É assim, complicado isso, né gente? Porque, além de roubar, porque quando ele roubou uma moto, ele tomou de alguém. Se ele roubou um celular, ele atacou alguém. Quer dizer, houve violência em todas as ações. Eram quatro. Diz que eles fizeram o diabo na Zona Norte, lá no Angelim, essa moto ficou famosa aí, de ontem pra hoje. Aí você não sabe mais o que é que faça. Porque você tem sua moto, você chega com ela do trabalho, guarda dentro de uma garagezinha, num puxado da casa. Ou então, você foi comer ali um sanduíche, uma coisa, o cara toma a moto. Olha o BO que dá. Além de roubar a moto, o cara vai ter que se explicar na polícia porque que a moto é dele. Esses meninos aí, eles não têm dó e nem piedade de ninguém. Armados, violentos, e tomando tudo. Eu respeito muito a opinião de quem defende os direitos humanos. Claro, o mundo requer isso. Mas direitos humanos é pra quem age como humano. Não é pra quem age como bicho bruto, não. Direito humano não é pra irracional. Porque uma pessoa que toma a moto dos outros, que atira, que mata, que forma uma quadrilha pra atacar as pessoas, ele é um ser humano ou é um animal? Direitos humanos é importante. A defesa do ir e vir, a defesa da família. Agora, quando se junta três ou quatro pra atacar as pessoas, pra atirar, pra roubar, e alguém chega e diz não, eu defendo demais os direitos humanos. Claro que eu defendo. Eu só não defendo é a proteção a bandido. Não dá pra proteger bandido. Enquanto se protege bandido, deixa de proteger o cidadão. Enquanto se gasta dinheiro protegendo bandido, as pessoas deixam de ser defendidas no meio da rua. Nós temos regras e práticas sociais e legais para proteger as pessoas. Mas se alguém atira e mata e rouba, qual é o lugar dele? É no meio da rua? Dá pra conviver em sociedade? Esse menino, garoto, tô pessoalmente nada contra ele não, tô falando no geral. Se junta com mais três e saem barbarizando pela cidade. Tem pai que diz eu tomara que já leve pra casa de custódia. Tem. Aqui tem muito pai que diz meu, pelo amor de Deus, manda esse menino lá pra cadeia porque lá em casa ninguém aguenta mais. Todo dia ele chega com uma confusão lá em casa a polícia atrás. A cadeia é ruim. A cadeia não é confortável não. Mas é o único lugar que eles têm que ser levados pra gente poder andar na rua. Porque do jeito que tá, tá insuportável. E você vê que não tem mais idoso, não. Aqueles velhos mal encarados, sujos, redorentos, de 50 a 60 anos, roubando. Acabou. Hoje quem tá no mundo do crime é um sangue novo. É uma galera nova que ataca de maneira pesada. Parece que tem alguém orientando, tem um professor do crime, tem um sindicato reunindo esse pessoal. E a polícia tem que estudar isso, gente. A polícia, a justiça, os órgãos de segurança. Porque se a cidade não tem segurança, a cidade se acaba, né?